Vamos continuar o nosso giro? O colégio Roberto Carneiro reuniu ontem profissionais da educação, as famílias, os alunos em uma noite de compartilhamento de conhecimento e premiação aos estudantes que se destacaram em várias competições. Veja aí. Foram entregues medalhas aos alunos que se destacaram nas Olimpíadas Brasileiras de Astronomia, de Matemática e de Empreendedorismo. Para todos os alunos é uma conquista e tanto, porque premiações como essas em Olimpíadas mostram muito da evolução e do esforço de cada um. Então, obviamente, todos estamos muito felizes por estar aqui e também é um motivo de orgulho muito grande. Homenagem também aos campeões dos Jogos Escolares, além das equipes do Torneio Nacional de Robótica. A gente tem que elogiar, a gente tem que premiar todo o esforço. Não existe aquele aluno bom só em uma coisa. Cada aluno é uma coisa. E todos merecem subir ao palco ao quase término de um ano letivo. É o momento de aplaudir, é o momento de homenagear todo o esforço de todo aluno. Uma noite especial para se emocionar com a trajetória de Rômeo. Mineiro de Nova Lima, nasceu em uma família simples e começou a dar aula particular com 13 anos de idade. Ele sonhou com uma educação diferente, que valoriza a curiosidade das crianças, porque, segundo ele, quem é curioso, aprende. Mais importante do que a resposta é a pergunta. Quer dizer, cada vez mais nós precisamos que os nossos alunos e os nossos filhos queiram perguntar, né? E continuem perguntando, porque é muito curioso. Quando muito pequenininhos, não é natural que eles perguntem, e todos os porquês, né? E que assim tem que continuar por toda a adolescência e depois por toda a vida adulta. Rômeo, junto com um irmão e um amigo, fundaram o Bernoulli. Um sistema de ensino que tem 340 mil alunos no Brasil. Em Divinópolis, é adotado pelo Roberto Carneiro. Escola que há quase 38 anos transforma vidas na cidade. Pra nós não basta ser bom, tem que ser ótimo. Precisa ter o brilho do olho no nosso aluno. E junto com o Bernoulli, nós temos soluções pedagógicas maravilhosas. Seja o material, a plataforma, a assessoria pedagógica, a formação dos nossos professores e funcionários. A gente trouxe agora há pouco uma reportagem falando sobre educação, né? Sobre robótica. Agora a gente traz essa outra. É isso que nós precisamos, né? A gente incentivar cada vez mais essas crianças, adolescentes, pra que elas tenham oportunidades de crescimento. E conhecimento é tudo, né? Esses momentos são importantíssimos, mesmo porque, neste caso, também teve a participação da família. Enfim, a comunidade escolar estava reunida. E a gente precisa incentivar cada vez mais a educação nesse país, né? Seja educação pública, seja ela particular, seja o técnico. Tudo é importante. Então, parabéns mais uma vez aí ao pessoal pela iniciativa. E parabéns aos alunos também, aqueles que saíram do Brasil lá fora disputando competições. Porque isso acaba trazendo pra eles uma motivação maior, né? Porque a partir do momento que você vai no local, que você participa de um evento como esse, seja com uma competição ou não, né? Tipo Olimpíadas de Matemática, muita coisa que tem por aí. Acaba que você é incentivado a continuar a sua trilha.